o canal mostra carro galera onde é que eu tô galera onde é que eu tô adivinha 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 onde é que eu tô meu amigo cara vou falar uma coisa para vocês é meu sonho um dos meus sonhos né que não é meu sonho né isso é muito pequeno para ser meu sonho era voltar aqui senhores era voltar nessa loja aqui e voltei meu amigo Mitsubishi Nara agradecer meu amigo Rafael Bittar pela oportunidade viu coisa boa é você ter amigo amigo quando você tem amigo você tem tudo e quando você não se esquece das pessoas você mostra que você é grato papai do céu abençoa viu olha aí galera meu amigo daqui você já tira a confiança a credibilidade viu japonês major quem é que manda os carros da polícia quem é que tem a licença para ter carro da polícia Mitsubishi já viu né para ser carro da polícia meu amigo tem que ter credibilidade viu galera estamos aqui diretamente da Nara Mitsubishi no polícia eu já fiz alguns vídeos aqui é a um tempo atrás há uns três anos dois anos sei lá e os vídeos foram muito bons o pessoal gosta muito de Mitsubishi major manda um abraço meu cunhado leandro cliente Nara tem uma Mitsubishi o homem não sai de Mitsubishi já acho que já a quarta Mitsubishi que ele tem um L200 olha aí essa aqui é uma cinza esse carro tá muito bonito tá muito futurista e aí meu amigo aqui é peia viu aqui é madeira para dar em doido e essa era a única que desbancava a Hilux em termos inquisito de conforto de dirigibilidade é mais velocidade a bicha mais potente motor igual entendeu confiável a gente tem aqui uma cinza e aí essa aqui eu acredito que ela seja a mesma é são dois cinzas esse aqui tá um pouco sujo é galera aqui os vídeos do mostra carro são vídeos como a vida é viu galera como a vida é do do parte das concessionárias aqui em Brasília eu já comentei com vocês tem muita poeira tem um barro vermelho aqui solta muita poeira tudo aqui em poeira tudo aqui é é é sujo viu mas ó temos temos aqui aqui uma branca uma branca pérola linda meu amigo linda você sabe o que é linda linda isso aqui meu amigo linda até a bicha a bicha suja que é mais bonita vamos dar uma filmada aqui para vocês e pronta entrega viu pronta entrega nara Mitsubishi e olha aí o hps esse aqui é um hps essa é a top de linha eu tô conhecendo o carro aqui agora com vocês viu e os extremos pessoal aqui e como sempre né deixa o carro nos plásticos para proteger ó o esguichozinho do farol três brancas o pessoal de picape eu já percebi gosto muito de branco é uma cor mais comercial né e aqui essa aqui é uma prata e olha como é linda manda um abraço aqui para todos os inscritos do canal você que está assistindo o canal mostra carro deixa seu comentário aí mete o like galera mete o like para cima aí ajuda o amigo você que não ainda se inscreveu não faça isso comigo não e se inscreva no canal olha aqui Mitsubishi Hales Hales a focada aqui no galera gosta galera pede para filmar aí o consumo aí de acordo com o inmetro 9.3 10.3 econômica demais viu galera galera eu tava lá no interior da loja e o que que acontece eu tava dando uma olhada nelas elas são muito bem feitas muito bem o acabamento é top isso aqui é um hpe esse aqui já é uma mais simples a roda aqui ó já já é muito bonita viu apesar de ser hpe vamos dar uma olhada aqui na hpe e na hps a roda da hpe ó diferente ó vamos ver aqui ó qual o tamanho dessa roda 2.65 60 18 meu amigo e já da hpe 2.65 60 18 também é o mesmo tamanho as rodas eu achei essa mais bonita do que essa e deixa nos comentários aí fala aí qual que você mais gostou uma GLS ó cinza GLS acredito que essa cor é cinza vou mostrar para vocês todos os modelos tá e esse aqui qual o tamanho 2.65 60 18 também todas vem com a roda 18 tanto a GLS HP e HPS e aí muda né o modelo das rodas isso é bom para diferenciar né a frente das três aqui ó vamos logo para GLS GLS é muito boa viu a gente já repara ali ó que o retrovisor não é cromado a hpe é cromado a hpe é cromada a hpe é cromada ela já não tem um o esguichozinho aqui do lavador do farol ó esse aqui é luxo viu galera esse aqui é muito bom olha lá a roda da HPS olha a roda da HPS bonita eu dei a mantada olha a roda da GLS meu amigo a roda da GLS é linda também viu olha o pneuzão lameiro essa GLS tá com pneu ó olha o terrenho esse aqui esse pneu já é melhor agora esse aqui é mais para asfalto né olha aí que show galera show 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 quem gosta de picape meu amigo quem gosta de de off road meu amigo curte o canal mostra carro viu olha aí o cara já dá para conhecer ó HPE HPS pela pelo esguichozinho aqui do ó tem um black piano embaixo esse aqui já não tem ó tem essas coisinhas aí que a gente vai conhecendo eu acho que isso aí ele mandou colocar se você sabe aí galera fala aí nos comentários ó uns detalhezinhos black piano caminhonete é show viu show meu amigo show ó a protetor de caçamba esporte isso aqui é uma esporte HPS esporte meu cunhado tem uma dessa aqui e a dele tem esses detalhes black piano também a dele é preta vou dar uma volta nela aqui para a gente conhecer o carro vamos fazer teste de drive também olha aqui é uma preta não uma cinza e tem logo de cara ver que essas cores são mais são as mais comerciais né a branca a cinza branco e cinza né uma carrada de branco e cinza viu e aqui vou apresentar vocês o meu amigão Rafael Bittar o homem do marketing bom e aí meu amigo Rafael agradeço a você viu estamos juntos sempre por estar aqui por ter me dado a oportunidade de estar aqui eu gosto muito de Mitsubishi Rafael é uma máquina é isso aí é isso aí e agora a a Nara né Nara Mitsubishi ficou bonito ficou bonito viu a Nara agora está com a direção mais arrojada né um negócio mais sempre tem coisa boa chegando aí tem coisa boa sempre 32 anos de mercado credibilidade confiança e tem coisa boa vocês vão ver aí que o Thiago vai trazer muita novidade do mundo Mitsubishi se preparem viu ô Rafael tudo que você falou se resume aí atrás né de você né aí ó aí tem mais uma ali do exército também do exército também né você pode montar que tem do exército também meu amigo resistência segurança para o cara entregar carro para a polícia tem como né tem que ser um carro bom né meu amigo tem que aguentar a chibata tem que aguentar o tranco meu amigo tem que aguentar o rojão olha aqui é rojão meu amigo rojão vamos lá ver a do exército bora lá está bem aqui na ponta agora conheço Rafael há muito tempo viu há uns faz uns 4, 3 anos né Rafael alguém te conhece há 4 anos mais ou menos na Toyota é na Toyota Rafael que me deu me deu um acolhimento sabe lá na Toyota agradeço eu agradeço a todos que me ajudam a gente tem que ser grato também tem que ser grato com quem ajuda a gente viu e eu fiquei muito feliz com o convite que ele me fez para a gente fazer os vídeos aqui no na Mitsubishi né aqui ó tem ICMBio também então ó ICMBio é o que Rafael ICMBio é um órgão do governo de meio ambiente ah sim meio ambiente e aqui a gente tem as bichonas pro exército pro exército galera meu amigo parceiro do exército tem que aguentar a peia viu meu amigo tem L200 tem tudo a ver né Rafael tem tudo a ver cara não tem como de L depois aqui tem os modelos novos vão ser entregues né Rafael vão ser entregues vão ser entregues todas preparadas é claro tem parte de rádio iluminação porra bicho tem bastante coisa aí a aeronáutica aqui ao lado também a gente tem ó como é a aeronáutica meu amigo olha aí é isso precisando de carro robusto que aguente o tranco metes o bicho meu filho não tem como é isso aí e são bonitas viu Rafael são bonitas viu olha aqui ó mais um mais um lote aqui meu amigo para entregar e é isso aí galera outra ali ó do é Pajero é isso aí o nome Pajero também já é muito forte né Rafael também Pajero meu amigo foi o que decolou a Mitsubishi né mas é quem gosta de japonês quem gosta de força meu amigo um negócio tradicional conservador moderno também né Rafael Mitsubishi sempre se alinha as principais tecnologias e fábrica no catalão aqui do lado catalão aqui do lado facilita a entrega agilidade tudo isso é isso aí questão de revisões enfim com certeza galera esse foi mais um vídeo do canal mostra carro eu agradeço a todos vocês por estarem aqui tá a Nara ela fica aqui no Cia isso aqui é aqui logo aqui do lado é PTG aqui atrás de Cia 31 Parque Taguatinga tô aqui no pátio galera fiz mais um vídeozinho daquele pátio que vocês adoram um abraço a todos vocês e fiquem com Deus fui tchau